Falando ainda do presidente Lula, que ele deve sancionar uma lei que aumenta a pena para casos de feminicídio. Quem tem a informação completa é a nossa analista Luísa Martins. Luísa, o aumento da pena deve ser de 10 anos de prisão em torno disso, pelo menos é o que chegou para a gente até o momento, né? O aumento previsto é esse segundo projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, Tainá. Pela legislação antiga, o crime de feminicídio podia gerar até 30 anos de prisão e agora, com a nova lei que foi aprovada no dia 11 de setembro pela Câmara dos Deputados, depois de já ter passado pelas comissões do Senado em 2023, essa pena máxima chega a 40 anos de prisão. Então, o presidente Lula, ele pretende fazer na semana que vem uma cerimônia aí para sancionar, marcar a sanção dessa lei que aumenta a pena para o feminicídio. Porque no cerne da questão, a legislação antiga, ela não tipificava o feminicídio como um crime específico, né? Um crime autônomo, como a gente diz. Ele era computado ali como um homicídio e se fazia ali, às vezes, um recorte de gênero apontando ali no registro do crime que havia sido motivado ali pela condição, pelo sexo feminino. Mas não havia o feminicídio em si como uma tipificação penal e agora haverá. Isso é interessante porque vai permitir, inclusive, que o governo monitore de maneira mais efetiva esses dados, elabore, inclusive, políticas públicas em relação a esse tema, porque antes havia realmente essa dificuldade, acabava que muitas vezes o crime era computado ali como um homicídio apenas sem ter esse recorte, né? Sem fazer essa distinção pela razão pela qual houve esse crime. Essa lei também, ela prevê alguns agravantes, né? Que antes também não existiam, por exemplo, assassinatos de mães ou mulheres responsáveis, desculpa, por pessoas com deficiência. Há agravantes aí que foram colocados aí na punição a esses crimes e também a pena vai se tornar mais severa para quem descumprir medidas protetivas. Então, é uma lei que passou pelas comissões do Senado em 2023, é de autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, e houve recentemente a aprovação na Câmara dos Deputados, seguiu para a sanção do presidente Lula. O Palácio do Planalto já pensa em de que maneira, né? Qual vai ser o porte, na verdade, desse evento, se vai ser algo mais discreto ou se vai ser algo um pouco maior, mas há uma percepção de que era preciso esperar passar esse primeiro turno da eleição para que os parlamentares pudessem voltar para Brasília, né? E ter aí uma participação mais ativa, visto que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, vamos aguardar para ver que dimensão, de fato, o Palácio do Planalto vai dar para esse evento da sanção.